Hoje, você acordou sentindo aquela sensação diferente. Não sabe ao certo se olha para o que já passou. Ou se tenta enxergar no horizonte da vida o que ainda vai chegar. Passado e futuro se misturam. Enquanto você vagarosamente se levanta da cama, toca os pés no chão e abre as janelas para o dia presente. Afinal, fazer aniversário nunca é igual aos anos anteriores. É como se algo misterioso e incomum pudesse acontecer nesse dia. Afinal, o maior presente nesse dia é poder abraçar ou mesmo à distância receber o carinho de quem amamos. Parabéns! Feliz aniversário! Olá, paizão! Passando aqui para deixar um grande beijo nessa data tão especial que é o seu aniversário. Eu, infelizmente, não estou aí para lhe dar um beijo pessoalmente, mas faço questão de deixar aqui toda a minha admiração. Você hoje é uma referência de integridade para mim. Você sabe bem disso. Pela forma que você conduz a sua vida, sempre prezando pelo certo. Tá bom? Um grande beijo para você. Amo você e espero estar aí em breve para a gente comemorar. Aproveite o seu dia. Feliz aniversário, Tilek. Grande abraço. Queria estar com você nessa data, mas a gente não pode, né? Mas em breve estaremos todos juntos para comemorar essa data tão especial que é os seus 60 anos, meu amigo. Muito prazer em fazer parte dessa história junto contigo. Valeu! Oi, avô! Passando aqui para te parabenizar pelo seu dia. Que deixe a benção e te dê muita paz, saúde, felicidade. Dizer que amo muito o Senhor, que estou morrendo de saudade. Agradecer também por tudo que o Senhor fez comigo, pela nossa família. Dizer que logo, logo estaríamos juntos, tá bom? Um beijão. Fica com Deus. E aí, compadre, amigo, irmão, tio, pai. Belezinha, Tilek. Passando por aqui para desejar tudo de bom. Te dar esse abraço e esse beijo por conta dessa pandemia de longe. Estou com saudade. A gente precisa sentar logo para matar essa saudade. Valeu? Feliz aniversário, beijão, te amo. Tem outro para dar um recado aqui, ó. Feliz aniversário, um beijo. Aí, ó. Marinho Neto. Beijo, Tilek. Antônio, Fernando, Campos, Fonte Tilemon. Meus parabéns. Sou muito grato por esse dia 10 de maio, porque é um dia onde nasceu um cara que me ensinou muitas coisas. Onde absorvi muito. Muito obrigado, viu? E agradeço e desejo parabéns. Meu amigo Tilemon, quantos anos nós nos conhecemos, lembra? Parque da cidade. São 40 anos de amizade, meu velho. 40 anos. Que eu conheço um homem íntegro, um homem honesto, um homem que sempre fez, com muito amor, tudo aquilo que foi designado a você. Você faz aniversário, quem é pra mim somos nós, com a tua presença. Que Deus possa estar te abençoando grandiosamente, acrescentando honros na sua vida. Que você sempre seja esse amigo, amigo de verdade que você é. Pra quem te conhece. E olha, eu dei sorte, te conheço. Beijo no coração, cara. Oi, meu amor. Passando por aqui, eu te desejo um filho de bom. Que Deus te abençoe cada vez mais. Amado. Que Deus permaneça com você aqui por muitos e muitos anos. Que eu possa ter perto de mim, me ajudando com os meninos. Com você, minha vida, por muitos e muitos anos mesmo, tá? Beijo. Te amo. Grande Tileco. Parabéns, meu amigo. Muita felicidade, muita saúde, muita paz. Beijo no seu coração. Fala, grande Tileco. Aproveitando pra te parabenizar por esse dia maravilhoso. Pelo esse grande pai, irmão e amigo que você é. E deixando um grande abraço. Deus abençoe, meu irmão. Fica com Deus. Fala, Dindo. Parabéns pelo seu dia. Abraço. Oi, voce. Tudo bem? Como você tá? Parabéns do seu aniversário hoje. Que Deus te abençoe sempre. Que você seja essa pessoa maravilhosa que você é. Pra todo mundo que você conhece. Um avô espetacular, tá? Fica com Deus. Vou te amo. Parabéns. Alô, meu amigo Antônio Tilemon. Que prazer, Tilemon. Poder estar nesse momento te abraçando. Te desejando um feliz aniversário. Que Deus te dê muita saúde. Dê muitas felicidades a você e a sua família. Feliz aniversário, meu amigo e irmão. Antônio Tilemon. Você, ó, é do coração. Parabéns, Tilemon, meu segundo pai. Que Deus te abençoe e te dê muitos anos de vida. Muita paz, muito amor, muita saúde. Para que você possa acompanhar no crescimento, por fé em Deus. Felicidades e um grande beijo. Parabéns, Tilemon, felicidade, muitos anos de vida. Quanta saúde, né? Primeiro lugar. Eu também desejo pra você. E que Deus te ilumine sempre seus caminhos, suas fases. E que você merece tudo de bom. Parabéns, Tilemon. Grande beijo, Tilemon. Felicidades sempre, cara. Rapaz, falar de Tilemon não é fácil, não. Cara, é fora de sério. Eu só quero desejar paz, saúde, sucesso. Deus acima de tudo. Que ele continue sendo esse cara aí. Essa pessoa incrível. Tile, papai. Tamo junto, viu? Seu filhão te ama. Nós. Fala, Tile. Faça não precisar, faz de Deus. Feliz aniversário. Parabéns. Feliz aniversário. Parabéns, pai. Um beijo. Antônio Tilemon. Parabéns, pai. Parabéns, Tilemon. Deus continue te abençoando sempre. Muitos anos de vida. 60 anos, hein? São 8 anos de amizade. Vai durar. Tem que ficar em Deus. Por muitos e muitos anos aí. Parabéns, pai. Fala, meu amigo Tilemon. Passando aqui pra desejar um parabéns pra você, meu amigo. Deus abençoe. Fico te mesmo sendo esse cara. Gente boa, parceiro, companheiro. É um prazer trabalhar contigo, de verdade. Sempre te falei isso, viu? Deus abençoe o senhor nesse dia aí. Dê muita paz, muita saúde pra você e toda a sua família. Um abraço pro cavalo. Tamo junto. Parabéns, Tilemon. Deus abençoe. Fala, paizão. Passando pra te desejar um feliz aniversário. Que Deus te abençoe grandemente. Te livre de todo o mal. Muita saúde, muita paz, muita prosperidade. Muitos anos de vida. Se continue sendo esse ser humano fantástico que você é. Um abraço. Tô aqui pra você precisar. Tilemon. 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 A CIDADE NO BRASIL